Ó, presta atenção na correlação desses dois gráficos e pare de ser trouxa. Isso mesmo, isso aqui é o que ninguém mostra, a galera nem sabe o que é isso. Os caras pagam pau de day trade, de mercado de renda variável, mas vão ficar patinando nessa palhaça, então você tem a obrigação de saber e de pensar um pouco também no longo prazo, beleza? Então vamos lá? Vamos lá, olha que beleza, que maravilha. Mas Paulo, o que é isso? Isso aqui é o seguinte, meu irmão, ó, isso aqui, ó, esta linha laranjinha aqui, lindona, é o nosso querido Ibovson, Ibovsonzinho, Ibov. E o branquinho aqui, são os juros, os juros aqui, sim, CDI e tudo mais, ó o jurinho aqui, ó, que beleza. O que você observa aqui? Primeira coisa, você tem que ver que isso é longuíssimo prazo. A gente tá falando aqui, ó, 2003, tá vendo? 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, até os dias de hoje. Sacou? Flagrou, sim ou sim? Sim, beleza. Então agora, ó, o que que você vai ver? Quando os juros estão nos seus picos, picolinos, totalmente picudos aqui, ó, no ápice, o juro tá no ápice. Geralmente o que que acontece? O Ibov está ali na vala, tá? E vai contra tudo o que falam pra você. Então contra tudo o que te ensinaram, o que me ensinaram também e tudo mais. O que que mostra? Ah, os juros estão subindo. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o dinheiro em renda fixa, que não é fixa, tá? Só pra te avisar. Vou pra poupança, beleza. Então tá bom, então vai, trouxa. Aí você, né, arrombadinho no loss, você vai e vai pra poupança quando o juros tá subindo porque você viu no Jornal Nacional que isso é o melhor a ser feito, sei lá. Enfim, vamos lá. Aí, velho, os juros estão altos, não sei o que, beleza. Aí beleza, aí você acredita nisso. E olha o Ibov, a pirocada que dá, ó, o tanto que valoriza suas ações que você tem, se você curte a ação e tudo mais. Você tem uma rentabilidade do seu patrimônio alocada, né? Um pouco do seu patrimônio alocado em ação que você acredita. Olha o que que acontece com as ações que o Ibov aqui, ó. Mano, dispara. Beleza, beleza. Ah, mas será que é sempre isso? Cara, a história nos mostra que sim, sempre acontece isso. Novamente aqui, ó. Aqui foi em 2008, se eu não me engano, é isso do Subprime. Lembra do Subprime? 2008, papapá, aqui esse negócio de imobiliário, pá, não sei o quê. E foi em seguida que criou-se o Bitcoin. Então, aqui mesma coisa, ó. Juro subindo, crise estralhada, estralhando ali, pá, pá, pá. Juro subindo, o que que acontece na sequência? Pou, estoura o Ibov, estoura o Ibov. Aí novamente aqui, ó, o Covidson. Aqui foi o nosso Covidinho. O Covidinho, assim, a maior pandemia já fabricada nesse mundo. Vamos lá. Aí de novo, juros subindo, juros subindo, Ibov derretendo. E na sequência, o que que a gente vê? Olha a pirocada. Olha a pirocada. Olha o tanto que você deixou de acumular de patrimônio por não saber disso, entendeu? Ou por ignorar isso que estamos expondo pra você de maneira gratuita, pra você não dar valor. Exatamente, é isso mesmo. E aí, ó, aqui novamente, novamente, os juros aqui atuais, atuais. Tá a pirocada do juro pra cima, ó. Tá subindo que nem foguete. E aí você tá com medinho, né? E o Ibov tá descendo. O que que significa isso, velho? A gente pega movimentos passados, não significa que vão acontecer a mesma coisa no futuro. Porém, a história nos mostra que a tendência, a história nos mostra que a tendência de valorização a longo prazo, inclusive de ação, isso. A gente tá falando, nem estamos falando de quinto, estamos falando de ação. É quase que certa. Então pense nisso, cara. Não seja manada. Quando a galera tá com medo, sabe aquela frase do Alain Bofei? Quando venda auções de canhões e... Compre auções de canhões e venda auções de violino. Cara, bota em prática. Você fica lendo um monte de livro retardado aí de autoajuda, sei lá, eu de economia, o cara é quatro. E quando acontece a oportunidade na sua frente, você deixa passar por medo. Então não seja trouxa. Pegue isso que a gente passou pra você de graça, debulha isso. Fala, mano, é verdade, eu vou estudar sobre os juros. Eu vou estudar sobre a correlação que isso tem com o IBOV. Sacou? E aí você, daqui três, quatro, cinco anos, você vai falar, porra, valeu a dica daqueles retardados lá da Bullines. Pois é. Então é isso aí. Stop curto ao longo. E aí você, daqui três, quatro, cinco anos, você vai falar, valeu a dica daqueles retardados lá da Bullines.